Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, trago para vocês aqui outro tênis da Adidas, o Adidas Room Falcon 2.0. Beleza? Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações para não perder os próximos vídeos. Já vai deixando o seu like para que o YouTube e recomendo esse vídeo para mais pessoas. Pois então, pessoal, já estamos aqui com a caixa do tênis Adidas Room Falcon 2.0. A caixa veio meio detonada aqui de lado, tá? Mostrando para vocês aqui a caixa. Olha só, vocês podem ver que ela é uma caixa especial, diferente um pouco da caixa normal que vem dos outros tênis. E aqui ele, aqui informando para vocês que ele é o vermelho BR-41. Sem mais enrolação, vamos logo abrir a caixa. Olha só, pessoal, foi isso mesmo que eu pedi Adidas Room Falcon 2.0. Cor vermelha mesmo que eu pedi, tá? Olha só, etiqueta, tudo certinho. Deixar essa para lá. Vamos pegar o outro tênis aqui. Fechar essa caixa. Deixar ela para lá. E vamos logo ao que interessa, né, pessoal, que é ver o tênis aqui. Já logo de cara, eu achei assim que tivemos alguns amassados no tênis, ó. Não sei se com o tempo vai sumir esse amassado aqui no cabedal do tênis. Esse modelo ficou muito legal, esse desenho aqui, ó. Mas aqui, essa parte aqui, ele tá um pouco amassado. Acho que com o tempo ele vai... Olha só para vocês verem aqui, ó. Acho que isso daqui dá para... Com o tempo ele vai desamaçando, tá? Então, pessoal, essa é a lateral do tênis. Temos esse desenho aqui, ó, na entressola. Essa outra parte aqui, esse é outro desenho. Parte de trás, tênis. A costura vindo aqui, só uma costura, né? Vindo aqui a parte de trás. Temos o logo Adidas aqui. O outro lado do tênis aí para vocês. Ele tem os cortes aqui, né? As três listras da Adidas. E tem tipo uma... Uma bordinha, ó. Avermelhada também. Olha aí a parte de cima. Tudo vermelho, cadastro vermelho, logo vermelho. Olha só. Solado aí para vocês. Solado monocromático, preto. Todo preto. Esses desenhos assim. Aqui nós temos Adidas. Temos aqui logo Adidas aqui. Na única parte que temos entressola. Na parte de baixo aqui. Temos aqui escrito não marquem. Que traduzido para o português é sem marcação. Talvez podemos dizer assim que é como um tênis de corrida, né? Você não vai ter nenhuma marcação. Ninguém atrás de você. Porque você vai correr mais rápido que os outros. Temos aqui a biqueira. Escrito Adidas. Na parte de cima. Temos esse detalhe aqui. Temos Adidas escrito lá na palmilha. Na lingueta nós temos também escrito a logo e o nome Adidas. E agora pessoal, falando aqui para vocês do cadarço. Eu gostei muito do material desse cadarço. Ele não é muito elástico. É uma quantidade de cadarço boa. Ele sobra um pouco. Não tem importância nenhuma. Como eu vou mostrar para vocês no vídeo lá. Colocando no pé. Vocês vão ver que vai ter uma quantidade de cadarço sobrando. Que é legal. Não fica nem faltando cadarço. E nem sobrando muito cadarço. A qualidade do cadarço é um... Vocês podem ver que ele é achatado. E eu vejo que é uma qualidade boa. Um cadarço... Não é um cadarço de entrada. Você pode ver que ele não fica todo amassado. E tudo. Ele se encaixa bem aqui nos passadores. Temos os passadores aqui bem reforçados. Temos um material aqui que é meio... Um plástico meio usinado. Tá bom? Olha só. O cabedal dele, pessoal. Eu vejo que ele é um pouco macio só. Ele é mais seco do que macio. Esse mesh dele aqui é um mesh duplo. Ele não é muito respirável. Mas temos esses buraquinhos aqui. Mas ele não atravessa, tá? Temos um pano aqui por baixo. Tecido. Que faz com que ele não seja um tênis 100% respirável. Agora podemos falar do contraforte. É um tênis que quase não tem muito reforço na parte do calcanhar. Olha só. Acho que é padrão de todo Adidas mesmo ficar assim, desse jeito. Tem corredores que gostam do contraforte não tão firme assim. Nós vemos que ele é climpado só aqui mesmo. Bem próximo à entressola aqui. Nessa parte aqui, ó pessoal. E depois ele vai enfraquecendo na parte de cima. Podemos ver aqui no colar do tênis, pessoal. Temos uma quantidade de espuma. Que é até legal. Mas que assim, poderia ser um pouco mais confortável, tá? Temos essa parte que é um pouquinho elevada na altura do tornozelo. Não temos puxadores, né? Nem na língua, nem nessa parte de trás aqui. Contraforte. A palmilha, pessoal. Eu vejo que é uma palmilha que não é muito macia. Vamos ver se podemos tirar a palmilha aqui. Ela é parcialmente colada. Eles colocaram uma cola só aqui atrás. Olha só. Não é parcialmente colada. Só um pouquinho mesmo aqui atrás. Para garantir de que a palmilha não vá sair. Mas olha só, pessoal. É uma palmilha fina. Pouco flexível. E seca, tá? Olha só. Seca. Não traz muita maciez. Nem muito conforto ao pisar. Mostrando para vocês a parte de dentro do tênis. A etiqueta fica bem aqui. Na língua mesmo. Made in Brasil. Eu acho que é o primeiro Adidas que eu pego. Made in Brasil. BR41. A entressola, pessoal. Olha só. A gente vê que é uma entressola macia. Mais macia do que os tênis da concorrência. No quesito entressola, pessoal. Eu vejo que esse tênis está bem servido. Tá? É uma entressola macia. Boa. Temos o solado. Olha só. O solado. Ele é um solado macio. Ó. Ó. Você aperta. E o dedo vai. Tá vendo, pessoal? A flexibilidade. Temos aqui. Uma certa flexibilidade. Que eu acho que não é muito satisfatória. Até pelo fato do tênis não ter cortes. O tênis parece que tem cortes. Ó. Você tá vendo que temos esse desenho aqui. E esse. E esse. Que é tipo um desenho de corte. Mas é um corte virtual. Tá? Ele não ajuda muito na flexibilidade. Porque isso aqui é sola. Isso aqui é solado. No caso, deveria ter o cortes no solado. E aparecer a entressola. E aqui nós não temos isso. Então, portanto. Flexibilidade dele não é muito boa. Como eu falei pra vocês. Eu já experimentei. Eu já coloquei esse tênis no pé. Até porque eu já abri a caixa. Vou deixar aí pra vocês o vídeo. Mostrando. O tênis no pé pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. Como é que ele fica no pé. Então, pessoal. O que eu posso falar aqui pra vocês a respeito desse tênis. Você coloca no pé. E você vê que ele é macio na entressola. Apenas na entressola. E no solado também. Você pode ver que o solado é macio. Mas você vê que. Olha só. No contraforte. Não temos maciez nenhuma. Nós não temos muita espuma aqui na lingueta do tênis. Nós não temos tanta espuma aqui no colar do tênis. A palmilha é uma palmilha seca. Uma palmilha que não traz conforto. Eu acho que principalmente a palmilha deveria ser uma palmilha mais grossa. Uma palmilha revestida de mais espuma. Pra poder dar essa sensação de conforto. Sensação de maciez ao pisar. É um tênis vermelho. Pessoal. É um tênis que chama a atenção. Você coloca ele no pé. Principalmente nessa calça que eu coloquei. Essa calça mais escura. Fica muito legal. Pessoa que gosta de chamar a atenção. É um tênis que chama mesmo. É um tênis de corrida. Até pelo fato do nome. Ser Ron Falcon. Mas temos tênis melhores da Adidas aí no mercado. Eu paguei R$160 nesse tênis. Vejo que pelo preço ele está até aceitável. E por isso eu falo que pelo preço vale a pena você comprar. Temos outras cores lá também. É um tênis que pelo jeito que você vê. Você pega aqui. Você acha que é um tênis bem mais maneiro. Do que ele realmente passa. Tá bom? Porque ele pesa 295 gramas. Um tênis aí que está quase chegando nos 300 gramas. É um tênis que tem 15 milímetros de drop. Aqui na frente pessoal. Tem muita gente que gosta de saber. Temos aqui 11 centímetros. De abertura aqui. Na parte do antepé do tênis. O tênis fica do tamanho bom. No seu pé. Você não precisa comprar um número a mais. Igual os tênis da Nike. A pisada dele é uma pisada neutra. Tá ok pessoal? E aí você me pergunta. Vale a pena ou não? Vale a pena pelo preço. Paguei R$160 nele. Então pessoal. Estou com o tênis aqui. Olha só como é que ele fica aqui no vídeo. Adidas Run Falcon 2.0. E eu quero saber de vocês. Se algum de vocês aí já compraram esse tênis. Quiser deixar aí nos comentários. O que acharam. O que não acharam do tênis também. Comente a respeito da minha análise. O que acharam. Se gostaram ou não. Eu agradeço. Eu agradeço todo e qualquer comentário. Será muito bem vindo. Vou deixar para vocês o link deste tênis. Com oferta em promoção dele. Para você que quiser comprar. Que ainda não comprou. É uma boa pedida. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Valeu. E até mais.